Ah, e você aí achando que o Nakaba não iria trazer o clássico torneio de anime shounen? Pois afinal, todo bom shounen tem algum torneio onde os personagens mais populares e poderosos se enfrentam. Inclusive, na Natsuno Taisai teve dois grandes torneios, onde no primeiro tivemos uma luta icônica entre Ban e Meliodas, e no segundo, Escanor contra Golter. Mas o que esperar do primeiro torneio de Mokushiroko? Quais possíveis lutas podem acontecer? E quem aí imaginou que entre todas as pessoas possíveis, seria Gawain uma das mais focadas em tentar trazer o Percival de volta? Pois dos quatro cavaleiros do apocalipse, Gawain era sem dúvidas a que tinha maior probabilidade de desistir da profetizada missão, depois do que aconteceu com Percival, sua morte que desencadeou o fim da profecia e a separação dos quatro. Mas apesar de não ter sido algo muito evidente, Gawain criou sim uma forte conexão com Percival. Pois quem se lembra do momento que o mesmo segurou a mão da garota quando ela estava com medo? Percival também não hesitou em nenhum momento em decidir por salvar a vida de Gawain, quando a mesma foi usada como moeda de troca pelos cavaleiros do caos. Percival foi incisivo naquele momento, deixando bem claro para Gawain que ela era sim uma companheira muito importante para todos. E seu choro durante a morte de Percival tinha certamente um significado muito maior do que a gente poderia imaginar. Mas durante esses dois anos, ela não somente tentou reviver o Percival, mas como treinou bastante também como ela própria disse. Já que um dos seus principais defeitos era sua inexperiência em batalha e no controle do seu próprio poder. E o resultado desse treinamento nós vimos brevemente durante sua luta contra Percival, onde ela lutou com destreza, usando alternativamente suas duas formas. Portanto, se Percival não tivesse evoluído suas habilidades, ele certamente teria caído facilmente para Gawain, que ainda citou está usando nem 10% do seu poder total. E apesar de ficar aquela sensação de que Gawain parece ter um controle maior do que no Escanor sobre o Sunshine, é importante a gente não esquecer que o Sunshine funciona de forma diferente em ambos. Pois em Escanor, o seu poder aumentava e diminuía com o Sol. Enquanto em Gawain, é algo que ela precisa abastecer. Ela pode ativar e desativar sua forma solar sempre que quiser, ajustando apenas a quantidade de poder. Mas a desvantagem é que ela só pode usar sua forma solar se tiver reserva o suficiente para isso. Já o Escanor não tinha controle direto da sua forma solar, com exceção daquela vez que ele se transformou de noite pensando na Merlin. Mas em troca, ele também nunca teve que se preocupar em ficar sem magia enquanto estivesse de dia. Então pense nos dois, como uma bateria e um painel solar. Uma bateria tem que ser carregada de antemão, e armazena apenas uma quantidade limitada de energia, mas pode ser usada a qualquer momento. Já um painel solar não para de produzir energia enquanto o Sol estiver ativo, e não requer recarga, mas se torna inútil à noite. E essa diferença tem provavelmente conexão com a Merlin, que deve ter feito algum tipo de ajuste na graça para torná-la mais fácil e segura de usar, ao custo de limitar sua produção de energia. Já que Merlin certamente não queria que desta vez acontecesse o mesmo que infelizmente aconteceu com Escanor. E bom, além de estar tentando trazer Percival de volta, ter treinado para ficar mais forte, ela também preparou um plano de resgate, que ainda envolve eliminar um dos quatro perigos. Pois Gawain trouxe a informação de que Beltrap está realizando seu torneio de gladiadores em Walfun, a prisão para aqueles que rejeitam ou são contra o Reino Eterno. E a localização e a forma de como entrar neste lugar são segredos tão bem guardados, que Anne e Donnie não fizeram nenhum progresso em descobrir as respostas. Até mesmo o boss que vivia em Camelot há uma década nunca tinha ouvido falar desse lugar antes. Mas se esse lugar é tão bem guardado e ainda tem como governante o Cavaleiro Verde, como eles irão conseguir entrar e ainda mais sem serem reconhecidos? Pois Beltrap sabe como Anne e Donnie se parecem devido ao seu encontro recente. E não é como se Percival e Gawain fossem particularmente difíceis de reconhecer. E mesmo que eles tentassem se disfarçar magicamente, é inevitável que em algum momento do torneio, assim que usassem seus poderes, estragariam imediatamente seus disfarces. Porém, nós vimos que Beltrap é um entusiasta em caçar qualquer tipo de intruso. Então imagino que ele não alertaria Arthur sobre a presença do grupo do Percival ou os atacaria no momento em que notasse a presença deles no festival. Porque primeiro, ele não vai querer arruinar seu festival apenas por causa de alguns intrusos. E além disso, se esses intrusos entram de bom grado no caldeirão, por que tentar prendê-los ou denunciá-los? Afinal, eles já estão na prisão supostamente mais segura que Camelot tem a oferecer. E o principal, eu acredito muito que esse festival, na verdade, tem um verdadeiro propósito macabro e oculto. Gawain diz que o único propósito do torneio é julgar a força dos prisioneiros e premiar os mais fortes com a liberdade. No entanto, se fosse apenas isso, o próprio Beltrap poderia enfrentar cada lutador individualmente que tivesse disposto a tentar. Mas o que parece é que ele não irá participar diretamente, estando lá apenas para assistir o espetáculo. Mas acima disso, o real motivo do torneio poderia ser para testar a força e a submissão de uma certa pessoa. Pois, na verdade, nenhum daqueles prisioneiros iria conseguir sua liberdade, pois como último obstáculo ou desafio, teriam que derrotar aquele que está no topo do ranking, Tristan Lyones. Pois se de fato Tristan foi capturado por Arthur ou Beltrap, sendo quem ele é, ele provavelmente não seria mantido como um relis prisioneiro no caldeirão. Pois como já comentei anteriormente, Tristan poderia ser facilmente usado como uma poderosa arma contra o Meliodas, um dos principais e maiores obstáculos de Arthur, que pôde inclusive constatar durante sua luta contra Meliodas que Tristan era o calcanhar de Aquiles do seu arqui-inimigo. Portanto, não consigo imaginar que Arthur iria perder essa oportunidade. Porém, antes de enviar Tristan para o campo de batalha para enfrentar seu próprio pai, ele precisaria certamente domesticá-lo. Ter certeza que Tristan iria ser uma arma implacável e sem falhas. E o torneio, portanto, teria esse propósito. Além de ser um espetáculo, seria a forma de treinar a maior arma de Arthur contra Meliodas. Onde ele enfrentaria provavelmente pessoas que um dia ele protegeu em Britânia, humanos que foram capturados por Camelot. E se Tristan fosse capaz de eliminar sem remorso essas pessoas, ele estaria então pronto para eliminar o seu próprio pai também. Portanto, no fim, há uma grande chance da gente ver Gawain versus Tristan. Ou simplesmente uma revanche do Percival versus Tristan. Fazendo inclusive um paralelo bem interessante à primeira luta dos dois. Onde naquele momento era Percival que estava agindo como uma fera sem consciência. E agora seria o Tristan. Fora que o maior espetáculo de um torneio como esse são as grandes lutas. Principalmente aquelas que todo mundo quer ver. Assim como era em Nanatsu. Onde a gente gostava muito de ver quando tinha um embate entre os sete pecados capitais. E que geralmente acontecia durante esse tipo de evento. Onde as lutas entre os pecados eram as principais atrações. Portanto, aqui não deve ser diferente. Até porque provavelmente deve ser difícil ter algum oponente neste torneio que represente uma ameaça para Gawain ou Percival. Porém, eu ainda não descarto a possibilidade do próprio Lancelot se infiltrar neste torneio também. E aparecer como oponente forte e desconhecido como a nova persona. E outros personagens que também devem aparecer neste arco são Grimor, Verônica e seu filho Deldrin. Já que todos foram teletransportados para lá. E curiosamente, tanto Verônica quanto Grimor foram apresentados em um arco de torneio. E por fim, esse torneio deve permitir que os membros mais fracos brilhem também. Anny, Donny, Nassys e Souda e Xion. Pois essa é uma ótima oportunidade para ver também o crescimento deles. Mas no fim, é muito provável que as lutas finais sejam do Percival vs Tristan e Gawain vs Beltrap. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Que luta vocês gostariam de ver neste torneio? Será que Tristan e Beltrap serão os vilões finais deste arco? Comentem, vamos continuar conversando agora e nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!